O conhecimento, ele sempre é uma coisa velha, entendeu? Então, não existe como você ficar dois anos com a mesma coisa, só com a mesma esposa e com a mesma família. E com os filhos. Mas conhecimento é uma coisa que você não pode ficar dois anos com o mesmo conhecimento. Porque aí você fica estagnado nisso. Então, eu posso te garantir que, eu acho que 20% do que era... Fica a mesma estrutura, a base. Você precisa evoluir, você precisa buscar coisas novas. E para buscar coisas novas, você tem que abrir mão do velho. Cara, eu estou cada vez mais tentando entender como que funciona a psicologia da cognição, a filosofia da mente, como que nós aprendemos, como que nós filtramos as coisas do mundo à nossa volta, a percepção, como nós nos percebemos, por que nós nos percebemos do jeito como nós nos percebemos e como essa percepção impacta nos nossos relacionamentos. Então, esse é o meu foco básico. Hoje, eu praticamente larguei todo o resto e eu quero entender isso. Autoconhecimento, mas não o autoconhecimento de conhecer coisas sobre si, mas de conhecer quem você é para além daquilo que você sabe sobre você. E como é que é isso? Além do que eu sei sobre mim? É porque, veja bem, se tu sabe uma coisa sobre você... Tá bom. Quem é esse que sabe isso sobre você? Tá bom. Então, vamos supor, você sabe que você é incapaz. Ok. Então, você tem duas pessoas aqui. O incapaz? E aquele que sabe que é incapaz. Então, ele é capaz de saber que é incapaz. Exato. E se você sabe que você é incapaz, aí eu pergunto, você tem duas pessoas, quem é você verdadeiramente? Entendi. Aquele que sabe que é incapaz ou aquele que é incapaz? E isso, Joel, é uma das coisas mais raras de acontecer. A pessoa conseguir separar a si mesmo do conhecimento. A pessoa que consegue se separar do seu conhecimento, ela passa a ter um domínio extremamente fora do comum. Por quê? Porque o conhecimento... Eu cortei tua pergunta, mas só para dizer. O conhecimento, Joel, ele precisa necessariamente ser uma ferramenta. E para você poder usar a ferramenta, você tem que ter a capacidade de largar a ferramenta. E de só pegar ela quando você precisa dela. Entendi. E o que acontece? A maioria de nós, quando adquire um conhecimento, uma convicção, uma certeza, se apega a essa certeza, se identifica com ela e se torna ela. E aí morre. Agarrado com a certeza. Não, são cinco escolhas... São cinco... Conta. Cinco escolhas que se você errar na vida, você vai se ferrar. Vai. Primeiro, o trabalho que você escolhe. Se você escolher o trabalho errado, você está ferrado. Por quê? Porque como é que você vai trabalhar todo dia naquilo que você não gosta? Você não tem como crescer. Isso aí você... A tua audiência e a minha também já sabem disso de cor. A segunda coisa é a pessoa com quem você se casa. Porque se você se casar com a pessoa errada, ferrou também. A terceira coisa... A terceira coisa... É o lugar onde você escolhe para morar. Imagina você morar em um lugar que você não gosta, que você não se sente bem. E as outras duas... Eu vou falar só no fim do podcast. Porque o ponto de criação é que as pessoas confundem um pouco muitas vezes. Que você cria a realidade com o pensamento. Beleza, beleza. Isso é verdade. Nós criamos a realidade com o pensamento. Tudo começa com uma ideia. Só que aí vem aquela questão. Pronto. Mas por que eu penso tanto naquilo que eu quero? E eu não consigo criar isso na minha vida? São três premissas. São três premissas. Primeiro, você tem que acreditar nessas três premissas. Quem cria a sua realidade? Então você só pode responder duas coisas. Eu ou alguém outro. Ou um misto dos dois. Mas no final das contas, se você fizer a análise, você vai ver que é você que cria a sua realidade. Você tem o poder. Existe uma relação entre o que você faz e o que você colhe. Por mais que tenham coisas acidentais na sua vida, coisas que você não opta, que você não escolhe, que são coisas que acontecem, a escolha sobre o que você vai fazer com isso que acontece para você, ainda vai ser sua. É aquela famosa colocação do filósofo francês Jean-Paul Sartre. O homem não é aquilo que acontece com ele, mas aquilo que ele faz com o que acontece. Então não importa como você nasceu, o lugar onde você nasceu, a educação que você teve, os abusos que você sofreu na infância, isso tudo é importante, deixa cicatrizes, mas a responsabilidade sobre como você vai lidar com isso vai ser sua. Então você não pode usar isso como justificativa pela sua infelicidade, pelo seu fracasso naquilo que você deseja na vida. Por quê? Porque você tem opções, você tem escolha, por mais dolorido e marcante que isso seja. Então esse é o primeiro ponto. Você cria a sua realidade. É você. Aí o segundo ponto que você tem que se perguntar, ok, se eu crio a minha realidade, como eu crio ela? A segunda premissa, eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Então se é você que cria a sua realidade, se você cria a sua realidade com o pensamento, a terceira questão que você tem que fazer é a seguinte, mas eu sou livre para pensar naquilo que eu quero? Nós temos controle total sobre o nosso pensamento. Victor Frank, ele estava numa cela, num campo de concentração nazista, num espaço que caberia a 15 pessoas, tinha cento e poucas pessoas, muitas nuas, e ele olhou, ele era um psiquiatra, e ele era da linha determinista, Freud, e aí ele teve um insight ali. Cara, esses soldados nazistas, eles têm controle total sobre o meu corpo, mas tem uma última liberdade, que essa eles não podem me tirar, a liberdade de pensar. Eu posso pensar o que eu quero. E aí ele começou a se ver, a se imaginar, porque imagina, ele estava há dois anos num campo de concentração nesse estado. Ele começou a dizer como é que eu posso usar o meu pensamento para criar um alento, uma esperança de sair daqui. E aí ele escreveu um livro em busca de sentido depois, porque ele buscava qual o sentido que pode existir num campo de concentração. E aí ele se imaginava, ele usou o pensamento para se ver em audiências, em plateias, em escolas ensinando o que ele estava passando, ensinando o que ele estava passando para que isso nunca mais acontecesse. Então, dali nasce essa percepção de que a última das nossas liberdades é a liberdade de pensar naquilo que você quer. Não importa o ambiente em que você está, você ainda tem controle sobre o seu pensamento. Então nós temos três premissas. você cria a sua realidade, você cria a realidade com o pensamento e você é livre para pensar naquilo que você quer. Mas aí, veio uma outra pergunta. Se você cria a sua realidade com o pensamento, se você é livre para pensar o que você quer, por que você não consegue criar a realidade que você quer? É a pergunta que eu ia te fazer. É. E ali entra a questão. Você é livre para pensar no que você quiser. Mas raramente nós usamos esse poder de escolha. Nós somos livres para pensar naquilo que nós queremos. Mas essa liberdade, ela não é absoluta. Você tem que desenvolver ela. porque senão se você se identificar, por exemplo, com o condicionamento, você se torna uma pessoa reativa. E aí você não tem liberdade de pensar. O pensamento, ele acontece em você. Não é você que pensa. O pensamento acontece. Da mesma forma como não é você que faz a digestão. A digestão acontece, ela é automática. E aí o pensamento, ele se torna uma resposta ao estímulo externo. Se você tem um pensamento condicionado, se você tem uma convicção, se você tem uma convicção e você não tem consciência dessa convicção, se eu agir sobre essa convicção, a resposta não vai ser tua. Ela vai ser da convicção. Exato. Perfeito. Então, por isso que desenvolver o poder de escolha é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode desenvolver. E a maioria de nós, eu acho que percebe isso, a maioria de nós não conseguimos fazer isso ao longo da vida. Por isso que nós somos tão alienados ao que acontece conosco. Nós não sabemos lidar com isso. E tem uma coisa que Einstein chamava de a ilusão de ótica do conhecimento. Ah, não, aliás, desculpe. A ilusão de ótica da consciência. O que é isso? As palavras, elas têm um poder hipnótico sobre nós. Quando você atrela um rótulo, um nome a uma coisa, você, em determinado momento, você passa a confundir o rótulo com a coisa em si. O conhecimento, ele nos separa daquilo que nós conhecemos. Te dou um exemplo. Se você tivesse morado em Marte até hoje, Joel, e aí você desce para a Terra, você anda ali pela Alphaville, você nunca viu uma rosa vermelha. nem a cor vermelha. E aí você se depara com uma rosa vermelha. O que você faria? Nunca vi, tomo um susto, fico atônito, o que é isso? Não reconheço. Deslumbrado, fica contemplando, olhando. Entendeu? E por que a gente não faz isso hoje? Porque tu realiza, ah, isso é uma rosa. Tu já sabe o que é. É uma rosa. Krishnamurti, o Júlio Krishnamurti, o filósofo indiano, ele dizia o seguinte, se você disser para uma criança isso é um canário, ela nunca mais vai ver o canário, o passarinho. Ela só vai ver, ah, isso é um canário. Entendeu? Então, isso acontece muito na nossa vida. Qual a coisa prática disso, Joel? Uma vez que eu olho para mim como uma pessoa incapaz, eu nunca mais me vejo como uma pessoa. Eu me vejo como um incapaz. Sim. Se eu me vejo como uma pessoa que não tem inteligência, eu nunca mais vejo, me vejo como um ser inteligente. Eu só vejo o rótulo. E isso limita demais, porque assim, ninguém sabe o nível de capacidade que tem. Ninguém sabe o nível de inteligência que tem. Não há como medir essas coisas. Entendeu? E nós não somos uma mesa, um objeto acabado. Nós somos uma coisa em construção. mas quando você se identifica com um conceito, o conceito é uma coisa acabada. Se eu te falo então um conceito, na tua opinião, o que você acha desse conceito? Seres humanos são seres infinitos. E ilimitados. E ilimitados. Mas eles se tornam finitos e limitados quando eles se identificam com a sua finitude e com a sua limitação. Que é um conceito. É uma ideia sobre isso. Você acredita então que a gente é infinito e ilimitado? Não é nenhuma questão de acreditar. É uma experiência direta. Entendeu? Existe uma diferença entre você acreditar numa coisa e você ter experiência direta com isso. Mas isso em que ponto de vista? Eu tenho 1,88m. Eu não vou ter 1,89m. Pronto. Sou finito. Na altura. Física. É, mas ali que está a questão, por exemplo. Existem duas coisas. que a gente precisa entender e que a gente precisa diferenciar. Uma é a forma e a outra é a não forma. Entendeu? Claro. Na forma, todos nós somos limitados. E todos nós somos finitos. O que é a forma? Meu corpo, a minha capacidade de fazer a energia, ela é limitada. Certo. Entendeu? Onde é que nós somos ilimitados? Na não forma. Que é aquilo que Saint-Exupéry dizia. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é a nossa essência. Então, há essa ilusão de que para ser, você precisa fazer. O fazer, ele sempre vai ser limitado. Tem tanta coisa que tu pode fazer num dia. Tem tanta energia que tu pode dispor. tem tanta coisa que você pode alcançar na vida. Mas isso tudo é secundário. O essencial é invisível aos olhos, é não forma. Então, a nossa infinitude e a nossa ilimitação está no que é primário, que é no ser. Tu tem limites do que tu pode ter. mas o ter é secundário. O ter só faz sentido se ele nasce do ser. Mas como nós não sabemos nada do ser, nós humanos, nós só nos focamos no ter. E aí, nós criamos essa limitação. O mundo da forma, que é a nossa vida externa, a nossa vida, ela é supostamente para ser problemática, para ser desafiadora, mas se você conseguir transcender isso, o mundo da forma, se você conseguir viver de um outro ponto de referência, que é o ser, as coisas... Porque o que acontece? O ser humano, ele precisa entender que não é ele que faz. É a vida que faz através dele.